Salve rapaziada, vamos começando em mais um dia do nosso projeto Regulação na Favela. Primeiramente, boa segunda-feira, bom início de semana pra todo mundo, certo? Vamos começar falando do nosso canal, pra você que tá chegando agora e não é inscrito no nosso canal. Já se inscreve no nosso canal, fechou? Ativa as notificações aí, esse sininho que tá aí do lado. Deixa o like também pra ajudar a gente com o YouTube, que o YouTube recomenda mais e mais os nossos vídeos. Tá certo ou tá errado, João? Certíssimo, né, pai? Então é o seguinte, pra me ajudar hoje no projeto Regulação na Favela, gordão da XJ... Esquece, só tá muito raro aí, só os moleque pão aí. Você tá aqui faz uns minutos já, né? Faz uns 20 minutos. Tá ouvindo os moleque cantar? Ô, mano, você é louco, eu vi os dois ali... Primeiro eu queria saber o que você acha do projeto Regulação na Favela, tipo assim, o que você acha entre os moleque? Ah, mano, tipo assim, João, tô lá pra fazer um projeto em XJ, tá errado, sei lá... A mansão é a mesma que eu vejo. Aí eu fico lá da mansão, lá, acompanhando. Vem até os moleque da Maquebrada, esse dia um moleque foi sorteado aí, MC Otto aí. Acho que ele ganhou, né? Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou o posto aí. Ele ganhou pra caralho um grandão. É, postei tudo pra ajudar ele, tipo assim, tirar vários moleque da favela, tá ligado? Dar as números. Porque tem vários moleque que sonha, tá ligado? Faz parada. E hoje o projeto tá aí, né, mano? E hoje o projeto vem aí, pai, e vários moleque metendo macho. Inclusive, não sei se você sabe, mas o que saiu daqui do meio do projeto, o G.E.L., chega pra cá, paizão. O que saiu daqui do projeto, tá agora... Tá lindo, raríssimo. Agora tá num projeto lá na Lobby, com vários MCs, né? Tá vindo, Nego Blue, tá vindo com várias. E hoje mesmo, rapaziada, só pra brincando, hoje tem lançamento lá no canal da Lobby, lá no set do DJ. Mike, às seis horas, vai lá. Primeira música só no canal da Lobby? Primeira música. Carro! Tive muitas, hein, rapaziada, projetinho, pera. Já fez de melhor um dia na vida, viado? Nossa, irmão. Ah, eu sempre acreditei, né, irmão? Tem que acreditar. Sempre acreditei. O Mário imaginou que ia ser tão rápido assim, tão perto, tão do lado. Porque esse ano, no começo dele, eu falei que... Eu não, mas o vídeo já metia, ia ser nosso. E tá chegando a minha hora, irmão. Isso aí é louco, eu tô sumendo, viado. Bizarro. Certo, rapaziada. Ele falou aqui que tá tirando os moleques da rua. Vários moleques tem mais... Pois é, tirou eu também, mano. Que nós é... nós era do mundão, doidão. Um trecho, vários moleques. É, mano, a gente tinha que fazer várias paradas, tá ligado? Hoje a gente tá tranquilo, vivendo a música e a felicidade, que nem sempre falo, é ver isso daqui, ó. A minha alegria, os problemas, você deixa pra lá, ó. Vem pra cá que tu não ia resolver. Foda. Toca, gordão. É nóis, mano. Então, família, então é isso mesmo, fechou? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Quero lembrar também e agradecer todo o pessoal da Sordie Doces, da Over 93 e da Floracti, tá? Pra vocês que estão assistindo, que já foi ganhador do projeto, ou que não ganhou o projeto, mas também apoia o projeto Revelação na Favela, não custa nada. Ir lá no Instagram da Sordie Doces e mandar uma mensagem agradecendo pelo que eles vêm fazendo no projeto Revelação na Favela, pela Love Funk, podendo doar todo dia uma cesta básica pro ganhar o ganhador do projeto. Foda, hein, mano? Foda. Então é isso, rapaziada. Vou lá falar com eles, eu já volto, tamo junto e é nóis. E aí, rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Família, primeiramente, boa segunda-feira pra todo mundo, certo? Bom início de semana. Atenção aí, rapaziada, por favor aí, na hora que eu estiver falando, tenha respeito aí, por favor. Vamos começando mais um dia do nosso projeto Revelação na Favela, certo? O projeto é que vem revolucionando as oportunidades no mundo do funk, de como agravar uma música, agravar um clipe, mais do que isso ainda, hoje outras empresas que acreditam no projeto, acreditam no potencial de vocês, podendo ajudar no projeto, como vocês podem ver, que não são empresas pequenas como o Sordie Doces, a marca Floractive, de cosméticos, certo? Podendo ganhar um kit de roupa da Over 93. Então, rapaziada, a única coisa que eu vou pedir pra vocês é atenção e respeito, tá? Esse projeto aqui não foi feito pra mim, muito pelo contrário, a gente criou ele pra vocês. Não foi feito pra mim, não foi feito pra ele, não foi feito pra ele. Foi feito pra ele, que saiu daqui do meio de vocês. E foi feito pra um de vocês aí aqui, que já pode ser mais um ganhador hoje. Mas tem que ter dedicação, tem que ser bom, tem que ter talento, tem que ter foco. Não adianta acordar cedo em casa e falar, vou lá pra praça, quem sabe eu ganho que já acordou errado. Certo? Aqui é a revelação na favela, a gente tá atrás de revelação mesmo. A gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra trabalhar. Isso aqui é meu trabalho, é o trabalho dele, certo? Futuro trabalho pra ele, o trabalho dele e o futuro trabalho de vocês. Então quem não quiser tá aqui, a praça é gigante, só ficar lá no meio da praça. A única coisa que eu vou pedir é atenção e respeito, mano. É o mínimo, certo? Que se não tiver respeito, vocês não vão chegar a lugar nenhum, tá bom? Então boa sorte pra todo mundo e uma salva de palmas pro projeto da Fona Fala. Filha, vou pedir pro Aleph e pro G... Vou pedir pra todo mundo que tá ali, ó. Fechou? E é nóis. E no papo reto, não vai desse lado. Tacando macha, não tratou com a morena do lado. Cê tá ligada, a mina é sensação. Corpão de violão, combina com pretão. Ela tá gamada no neguinho quer. É foda! E os time da quebrada toca as caminhadas. Pode começar o sorteio aqui? 19 é o primeiro. 21 é o número. 21 é o número. Um cada vez, tá lá. Um cada vez. Doce! 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 Segue a agressividade comparado, segue a agressividade, aqui ó. 68. 68. 55. É agora, é agora, hein? É agora, hein? Vai sair o meu. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. Quero sair daqui. 14. 14. 14. 14, menor. Vai lá, menor. Vai lá, menor. Vai lá, menor. Vai lá, menor. 14, menor. Vai lá, menor. 14, menor. Era o menor, mãe, que era ele? Não, 14 é dele, parça. 20 é do outro, menor. Não canta, não canta. Você não canta? Não. Eu peguei pra ele aqui, ó. Então, bora. Vamos sortear outro. Melhor não canta. Próximo. Vamos lá. Vai lá, menor. 31 é do primeiro. Agora! Vamos. 34! 1,0! 21! Boa! 21! O que tem aí, mano? Quarenta e seis! Rapaziada, mas é o seguinte. O senhor tinha mais três. Cinquenta e um! Cinquenta e um! Cinquenta e um! Número zero, sete! Último sorteio! Cinquenta e um! Pô, cara, não foi não, mano. É setenta. Cinquenta e um! Lá, número sete, não é setenta, fazião, não. Viu, vi, vou! Número setenta. É, zero sete. E o último sorteado... 31! 31! Então já era a família, tem quantos? Os 8 sorteados, né? Escolhe mais 8 sorteados com mais um projeto em relação à favela, certo rapaziada? Acompanhe aí que a gente vai conhecer cada um deles e ver quem que vai ser os grandes ganhadores e conhecer dois ganhadores, certo? Já volte a nós! Então família, já estamos aqui com mais 8 sorteados com mais um projeto em relação à favela, certo? Os Big da... É, Big da 2, Camaceno, todos quebrados! Estou na Norte em Peixe! É... Boa sorte, Paizão! É nóis, tá bom mano? Solta a cura! MC Niqueira! Salve de novo, sabe rapaziada! Fala quebrada, Niqueira! Vi lá em Nova Iorque! Tava um tempo de consumir daí, voltei, fui sorteado hoje, graças a Deus! Vamos andar pra mim! Boa sorte, Paizão! Ivan da GR! Ivan da GR! Primeira vez aqui no projeto? Todo graças a Deus! E já foi sorteado! Como você conheceu o projeto, Paizão? A Paula é de novo! O dia, você já chegou na internet, alguma coisa assim? Talvez! De vez em quando eu via, meu pai sempre me senta e hoje ele vê tudo salve! Aí ele não acha que eu me chamo muito! Mas quanto tempo já que você tá no funk? Eu não faço muito tempo! Quantos? Já gravou música e tudo profissionalmente? Assim, estúdio? Não é não! Boa sorte! Vamos ver se não é hoje, não é não? Entendi! É isso mesmo! Boa, boa família! MC Alezinho, JM! Patriarca, AZL! Jardim Popular! Vou soltar a voz aí, ó! Tava parado, mas meu mano me filapa ali, ó! Meu cliente boa, voltar e vamos aí! Não precisa nem falar nada! Deixa eu tirar pra falar uma coisa! Você já foi ganhador já no projeto? Lá em meados de dezembro? Vem no começo! Vem no começo, né? Por que você sumiu, paisão? Ah! Dei uma parada! Mas qual o motivo? Tava dizendo outros bagulhos! Desanimou do funk, não? Não! Desanimei! Tava meio parado também! Tava difícil pra vir pra cá! Mas agora voltamos aí! Boa sorte! Alezinho! Pra cima! MC LKS! Sou lá do Planalto! Lá de São Bernardo! Boa sorte, paisão! Isso! Oi! Fala família MC Bagana! Passando o resto lá no vídeo! MC Bagana? Por que Bagana? Porque fica lá na minha quebrada! O projeto lá perto! Os caras fumam breque, pegado! Os caras não fumam na conta! Quando eu comecei a fumar, eu me aplicava! Pera aí Bagana! Aí já! É! Foi MC Bagana! É! Eu mesmo coloquei! Mas eu podia ter mudado! Tá certo! Qual quebrada que você vem mesmo? Tô lá no Jardim Leval do Brasil! Primeira vez aqui no projeto! Como que você conheceu o projeto? Pinha Azul! Tenho parceiro também! Mora lá! É! Quantos anos você tem? Dezoito! Tem dezoito! Só no foco! Qual motivo? Tá mano! Agora a gente não acredita demais! Acho que a gente não tem capacidade! Tá ligado? O dia a dia na quebrada mano! Tem que mostrar que a gente pode! Dar amor com a nossa família também! Mostrar que a gente pode chegar! Só porque a gente é filho do pouco! Tá ligado? A gente tem que investigar lá! Boa sorte mano! Tá bom? O dia a dia nós sim! Demiti o Richard de SP! Qual quebrada? Vila Matilde! Eu ia buscar mais uma! Mais uma! Tamo aí! Trabalhando, treinando, escrevendo todo dia! Vamos buscar mano! Então já era! Boa sorte paizão! Boa sorte! E pra finalizar aqui os sorteados! MC Danilo da ZL! Da Tijuca pro mundo aí! Mais uma vez aí! Vamos buscar mais uma também! Tem que falar mais uma! Se for da vontade de Deus é hoje né mano! É fit né! É! Os dois vai ganhar! Vamos ver o que que vai ser os dois! Fala a mão de Deus! Então já era rapaziada! Já volto! Vamos organizar eles aqui! Pra ver quem que vai ser os grandes ganhadores do projeto de hoje! Tamo junto! É! Parte 2 do Chimão aí! Tá ligado mano! Mas essa daqui eu fiz pra virar ainda hein tio! E é mais ou menos assim ó! Os onze jogador no campo jogam com raça! Porque o resto pode deixar com nós! O décimo segundo tá na arquibancada! Cantando em cantando soltando a voz! E gritando que aqui é Corinthians! Corinthians! Minha vida! Minha história! E nessa trajetória virou meu amor! E eu falo pro adversário que time que eu sou! Eu sou do time que tem uns gaviões! E também o São Jorge matando os dragões! O time que é do que tem que é sofrido! Mas quando é campeão alegra a multidão! Eu sou do time que tem uns gaviões! E também o São Jorge matando os dragões! O time que é do que tem que é sofrido! Mas quando é campeão alegra a multidão! E se a fase tá ruim eu não vou abandonar! E se a fase tá boa eu vou comemorar! Porque eu sou Corinthians, Corinthians eu sou! Sou do bando de louco então louco eu sou! Eu sou do time que tem uns gaviões! E também o São Jorge matando os dragões! O time que é do gueto que é sofredor! Mas quando é campeão alegra a multidão! Valeu! Vai Corinthians! Salve rapaziada MC Niqueira! Bem assim ó! Me peguei! Na pior vi que tava sozinho sumiu os amigos! Eu sei! Tem vários ao redor mas ao lado tá meio difícil! Cansei! De amigo de copo seu banco quer colar comigo! Lembrei! Minha coroa que me deu a luz ninguém tira meu brilho! Muitos me disseram que eu não ia chegar! Mas ela se ajoelhou pra eu tá de pé! Filho se você errar você aprende! Mas se acertar mostra pra ex como é! Vida mudou lancei a evoque das nova! E no rasante eu vou de pato é que lá lá! Tudo no tempo do homem! Hoje uma loca acelerar! Vida mudou lancei a evoque das nova! E no rasante eu vou de pato é que lá lá! Tudo no tempo do homem! Hoje uma loca acelerar! Vida mudou lancei a evoque das nova! E no rasante eu vou de pato é que lá lá! Tudo no tempo do homem! Seu sonho vai realizar! E o meu se realizou! E o meu se realizou! E o meu se realizou! Agradeço ao Senhor! Me peguei! MC Van da GR! Graja... Grajaú aí! Entendeu? É em Deus! Aê! Vai sair mais ou menos assim ó! Os menino cresceu! A meiota cantou! E a lei do retorno foi quem falou mais alto! Tu não acreditou! Tu desacreditou! Que os menino não tinha talento! Tô aqui pra provar! Agora e já! Vou buscar minha meiota pra você se apaixonar! É! Tu desacreditou! Agora passa a acreditar! Falei e disse que a meiota ia cantar! Eu tentei correr atrás! Tu me ignorou! Falou que eu não era o batante! Me decepcionou! E agora eu tô na minha melhora! Tu disse que me ama! Cheguei pra lei que a lei do retorno pra te funcionar! Andava de escoço! Só de chinelo! Agora ando de Nike! Tô memigo no zero! Andava de escoço! Só de chinelo! Agora ando de Nike! Tô memigo no zero! Porque o mundo não girou! E a escoço virou! E os moleque da favela só anda no kit! Porque o mundo não girou! E a escoço virou! E os moleque da favela só anda no kit! Boa, boa família! Micelezinho JM! Essa música aqui é em fatos reais da minha vida! Quer que todo mundo dê uma atenção na letra aí! E é mais ou menos assim! Deixa que eu faça a base! Quando eu tinha quatro anos! Eu sofri com a minha família! Só eu sei o que passei! Pra construir minha vida! Morava num barraquinho! Que sempre chovia dentro! Mas sempre fui forte! Chorava com medo! Mas sempre fui forte! Medo de eu não ser nada! Às vezes não tinha água! Meu pai sempre me falava! Filho tenha muita calma! Hoje vivo muito bem! Não devo nada a ninguém! Se eu tô me levantando! É porque tô me esforçando! Se você tiver um sonho! Basta tu correr atrás! Mede seus esforços! Acredita no pai! Mede seus esforços! Vai menor! Que a vida não é fácil não! Nesse nosso mundo louco! É cadeia ou caixão! Vai menor! Que a vida não é fácil não! Nesse nosso mundo louco! É cadeia ou caixão! Daruna! Daruna, darundarundaruna! Darundarundaruna! Vários vão me perguntar De onde que vem o cifrão Falei que vinha do funk Porque eu sou moleque bom Para o desacreditor Quando eu passei... Vários vão me perguntar De onde que vem o cifrão Falei que vinha do funk Porque eu sou moleque bom Para o desacreditor Quando eu passei de roubo Agradeço ao senhor Na love nós estourou Agradeço ao senhor Na love nós estourou Vários vão me perguntar De onde que vem o cifrão Falei que vinha do funk Porque eu sou revelação Vários desacreditor Quando eu passei de roubo Agradeço ao senhor Na love nós estourou Muitos querem me desanimar Mas eu vou continuar Deus vai me ajudar Se eu cair ele vai me levantar Se eu cheguei não preciso... Puta parceira hein mano Vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Vai de novo, tá parceira? Lógico, lógico Um dia vai chegar o dia Uma hora vai chegar a sua hora Tenha fé em Deus e fé na luta E também fé na vitória Muitos querem me desanimar Muitos querem me desanimar Muitos querem me desanimar Mas eu vou continuar Deus vai me ajudar Se eu cair ele vai me levantar Se hoje tá ruim amanhã vai melhorar Se eu cheguei não precisei pisar A luz que Deus acende ninguém pode apagar Eu sou uma estrelha e nasci pra brilhar Minha mãezinha onde eu vou te levar Pra morar lá no Guarujá Nunca mais a senhora vai trampar Os que duvidou vai se pressionar Você falou que era ruim vai querer me escutar Só Deus sabe o que eu passei Só Deus sabe o que eu vou passar Dobro meu joelho e falo com ele Chorando nas madrugadas sem pensar Eu não vou desistir Sei que minha hora ainda vai chegar Um dia vai chegar o dia Uma hora vai chegar a sua hora Tenha fé em Deus e fé na luta E também fé na vitória Um dia vai chegar o dia Uma hora vai chegar a sua hora Tenha fé em Deus e fé na luta E também fé na vitória Cali Família MC e Chagsp na capela É que os meninos é favelado E não tem um tostão Vários se foi na vida louca Agindo na emoção Vejo o suor da minha coroa Pra me dar uma condição Vou cantar pra molecadinho O crime é só ilusão É que lá na minha quebrada É saudade dos irmãos Um dia nós se encontra Vai girar o mundão Deixa quem quiser falar Se é bandido ou MC A coroa eu vou comprar A casa que eu prometi Fé em Deus que ele é justo Minha hora vai chegar O Senhor é meu pastor E nada me faltará É que lá na minha quebrada É que lá na minha quebrada É saudade dos irmãos Um dia nós se encontra Vai girar o mundão Deixa quem quiser falar Se é bandido ou MC Pra coroa eu vou comprar Na minha família que de um dia Embaça mais no fundo entende Os motivos de hoje um dia Eu não tá tão presente né Acordo cedo tomo um banho E faço um café Coloco um kit mais ou menos Loupa e boné Uma oração pois na rua Não sabe qual que é Um beijo na minha preta É mais um dia eu vou na pera E continuo Pois sei que Deus tá me olhando E acompanhando lá de cima O que eu tô passando E sei também que ele nunca esquece Do seu não vai ser diferente Quando escolhido for eu Foco no progresso Fé e persistência Sabedoria pra educar Minha descendência Um dia eu vou poder dizer Que isso valeu a pena Vou dar risada da cara De todos os meus problemas Eu tenho fé que a minha hora Vai chegar não Eu não desisto Eu vou fazer acreditar Fazer minha voz tocar Em todas as quebradas E ver a pivetada Em mim se espelhar Eu tenho fé que a minha hora Vai chegar não Eu não desisto Eu vou fazer acreditar Fazer minha voz tocar Em todas as quebradas E o favelado Enfim prosperar Bate palma aí rapaziada Essa vai entender Velação da Bola Dan Certo amigo Quero lembrar aqui Que hoje serão dois ganhadores E esses dois ganhadores Irão fazer um feat junto Se vai ser essa música Que cantaram aqui Não sei Se vai ser música feita Na hora lá no estúdio do Dan Também não sei Vocês vão conferir Amanhã lá no canal Revelação na Favela É isso né isso Dan? Tá foda ou não tá foda? Só os bravos Então é isso Os puros Os puros Quero lembrar que dia 30 Tem lançamento lá do canal da Love Do Dan Os puros Próximo É outro projeto Que o GL também participou Então o GL tá vindo Com vários projetos foda Lá no canal da Love Então rapaziada É o que eu falo É difícil É difícil Mas acontece Acontece Não é impossível não Certo? Não é impossível Diretamente Jesus Opel Sam viu R$$%& R$%& Camer na grazei Epa Suj Plastramento Epa v